A sociedade somos nós, a sociedade, sempre isso, a importância da nossa missão, que é servir e proteger o tempo todo que a gente tem que criar uma missão, um pouco com o esperto sempre, e nós voltamos a ver animais, medicinários e aprendizados, né? Como os estagiários da Rosa, menos um dia de aluno, mais um dia de policial formado. Então, cá você não encontra mais esse... Então, o segundo carotão, então, e junto! Dois, 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 dois... Tem A CIDADE NO BRASIL